No Antônio Coelho Rodrigues, vai ser jogão, meu amigo. Se você chegou até aqui, já deixa o like, subscreve o canal, deixa um comentário, partilha no Facebook, Instagram, Whatsapp, não importa a rede social. Da moral, e olha o clima do jogo já iniciando, é toda a expectativa. Assista até o final, vamos debaixar. Foi sem querer, Bruno. Três dedos, pá. Ali não foi não, ali não foi não, eu vi que não foi sem querer. E ali foi golo de verdade. A preparação dos jogadores nos balneários, aquecimento, toda a atmosfera, toda a chegada dos adeptos, todo o clima, desde já, no canal da Distrital, Tiago Fute 10, beijo e vamos até o fim, se Deus quiser. Os adeptos já chegando, acompanhando, olha, bilheteria, comprando seus bilhetes, casa cheia hoje, viu? Vamos de bastidores acompanhar todas as emoções desse jogão, viu? Jogam os doutor Antônio Coelho e Rodrigues para prestigiar esse jogo de verdade, viu? Os adeptos chegando. Toda a gente equipada, cachecol, coisa linda, viu? E o bilhete, e o bilhete, e o bilhete. Eita, o jogo do ano da equipa de Sori, viu? Meu amigo, simbora. Sejam bem-vindos. O do ano. Os adeptos chegando, coisa linda, viu? Toda a gente querendo ver a equipa de Sori levantando a taça, né? Olha aí, simbora. É hoje. Agora vai, pá. Quero ver hoje, viu? Chega agitando Que coisa linda, viu? Bora vender, bora vender A festa de Soura É hoje Bastidores do jogo Todas as emoções Iniciando E lá, ó Pernambuco, meu amor, viu? Receba Receba Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo também Vamos começar aqui Acompanhando preparação, aquecimento do guarda-redes Vasco O paredão de Soura Vamos pra jogo Aquecimento, preparação Paulo Quaresma, China Viu o Cardoso As férias da subida Divisão de honra Adquirindo O direito De jogar A divisão de honra Ora, ainda vamos aqui Ainda vamos aqui sair Treinador João Quaresma Toda a concentração e preparação pra esse jogão Vixe Maria Vamos de bastidores Último jogo da época Para a primeira divisão Para a primeira divisão Trabalhamos a ser 10x Para chegarmos a ser E hoje estamos cá Jogando, tá bem? Bora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá até quem tá machucado vai tá vai tá no meio mano tem que apoiar tudo bem e nada mais toda a concentração e preparação e a preparação e aquecimento da equipa de Vila Nova de Poiares lembrando que semana passada domingo passado Nona Jornada fizemos o jogão Poiares vs Cipins e hoje você tá aqui acompanhando e prestigiando esse jogão viu professor que batalha hoje viu que batalha que trabalho duro hoje né vai ser um bom jogo duas boas equipas final é uma época seu bom jogo vamos ao máximo vamos ao máximo simbora sucesso ó ó ó ó ó Cadua é o nome da fera Toda a atmosfera, todo o clima Tudo para ser uma grande tarde, um dia lindo, viu? Rick, a fera Maior goleador da Distrital Temporada 21, 22 Ximaria Pronto, final de uma preparação agora da equipa da casa E vamos entrar juntos Que agora é as férias Bastidores do jogo É isso, olha o clima, sente o clima Sente o clima Xiii meu Deus, que é isso Toda a expectativa, coisa linda, viu? Chegamos no ápice do campeonato, pai O jogo do ano, nada mais do que isso O nadamento Toda a preparação Esses são os doentinhos, Zé? Ah, quebrou São os machucadinhos Não, 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 não Bastidores do jogo É os bastidores do jogo Eita, isso aqui é vida Olha pra vida Olha pra aí Olha pra aí Bastidores do jogo, viu? Olha o que é que acontece Olha o que é que acontece Olha pra aí É, papai, é isso aí, jogador O que é que é isso, minha fera Eita, aí é diferente, né? Tem que ter, né? Tem que ter Isso aqui é especial Mas também Cheiro e fã O Diogo Cardoso, viu? Eita, minha merda Ei, aí é jogador de verdade Não, e aquele golo que ele fez lá em São Silvestre, pá Ei, pá Foi sem querer Foi sem querer, ô, meu irmão Três dedos, pá Ali não foi não Ali não foi não Eu vi que não foi sem querer Ali foi golo de verdade Consciente, pá As férias Sim, Maria Boa preparação A janela vai abrir no livro Pá, tens de tu fumar, né? Será? Será? É? Não, hoje Hoje tá bom, pá Só um pouquinho Hoje dá um bom tempo É? Hoje dá um bom tempo Eu pensei que tivesse a chover E o fio tá dando cruzado Mas não vai, pá Agora eu posso tirar Sim 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 Que coisa linda Os adeptos já chegando Vai sentindo o clima Vai sentindo o clima Todas as emoções Do futebol distrital É o embaixador, viu As famílias Todos os familiares Dos jogadores Amigos Lindo, lindo, lindo Equipa da casa Que enfrenta a equipa Do Vila Nova de Poiares Bastidores desse jogão, viu Todas as emoções Tem que ser, tem que ser Tem que dar aquela moral As feras que faz a administração Desse jogão Do futebol distrital do Coimbra Todas as emoções, viu Meu amigo Preparação Agora é que isso Que coisa linda Nada passa A fera, a Dani Meu amigo Todas as emoções Bastidores do jogo Aquecimento Preparação Agora da equipa do Poiares Meu amigo Meu amigo Que jogo, viu A fera Ximaria Que que é isso Que matada linda Foi essa, amigo A gente tá lá Fera Rick Ricardo Figueiredo Simbora Vamos passear Vamos passear Toda festa Toda festa Coisa linda Coisa linda Boa Basta 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 Do jogo Vamos entrar aqui Vamos ver só Como é que tá o clima E já saindo Toda preparação Bastidores do jogo Meu amigo Coisa linda, viu Todas as emoções Tudo pronto O futuro de Sori Tá aqui, viu O futuro de Sori Anda cá, olha Participando desse momento Fantástico Coisa linda Coisa linda Eita Olha pra aqui Olha pra aí Tá lindo Tá giro O jogo, viu O jogo, meu amigo Três A Maravilha Vou 94 Maravilha 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 Boa Farol Maravilha Lá Maravilha É a atmosfera do jogo Capitão que é capitão faz isso Recepciona um a um O jogo, viu papai Dia de festa em Sori Recepciona um a um Que coisa linda Quero ver se vai ficar calados, viu Quero ver se vão ficar calados Chegou, viu Chegando A claque de Poiares Tudo bem Chegou, chegou 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 Coisa linda Se você Chegou Se você chegou até aqui Meu amigo É porque você é um apaixonado Pelo futebol distrital Todas as emoções Última jornada Da distrital Px Maria Que é isso Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda Aquele agradecimento Agradecimento agora Para sua claque Sua torcida Seus adeptos Seus sócios E amigos E familiares Sobriu Para honra Coisa linda Que espetáculo Que espetáculo Salve salve rapaziada Iniciando mais uma Cobertura Mais uma transmissão Do futebol distrital De Coimbra Todas as emoções De domingo a domingo Esse jogo Na travada Na divina Na vontade E Vique na bola Que é isso Meu amigo Quem vai levar O cartão amarelo Se exaltou demais O Simão Viu E fim De primeira parte Que jogo Viu Oi Gustavo Gustavo Queira o jogo Queijo Todas as emoções De intervalo Do jogo Agora Vamos para o jogo Vamos para o jogo Vamos para o jogo A cidade é aqui Viu Quanto Placar sinal do jogo Quanto 2-0 2-0 Bom jogo E gol de quem Arrisquei O Gui O Gui Tá certo Já era treino Fácil Oportunidade Ele até Já teve Já teve Falta Falta Uma entra Intervalo Interativo Toda a gente A se confraternizar Placar sinal do jogo Placar sinal do jogo Placar sinal do jogo Arrisca Eu penso que é 1-1-0 Só vai ganhar 1-0 Mas também só precisa De 0-1 Se for 0-1 Mas vencendo E ganhando Não está valendo Vamos ganhar Vamos embora Chuteiros Mas veio para acompanhar Esse é lindo Coisa linda Intervalo interativo Toda a Malta A se fraternizar Coisa linda 1-4-8-1 Os dois Segundo prémio Segundo prémio 1-7-74 1-7-74 E o primeiro prémio E o primeiro prémio vai para o número 1-8-54 1-8-54 É o primeiro prémio Cheguei, cheguei viu Cheguei Então mete bronca, mete bronca aí 2-0 2-0 Vocês já se viram no jogo anterior Tu passa lá Pronto, olha aí Simbora Agora Agora tem que cantar rapaz Tem que cantar Não vai perder o sonho De novo Todo mundo sabe que eu vou É ali a luz do jogo Toda gente sabe que eu vou Jogo duro, jogo duro, toda a concentração E aí, maltinha, placar final do jogo Qual o placar final do jogo? Quem é que ganha? Sorense, qual o placar? 2-0, 1-0 2-0 2-1 2-1, beleza 2-1 é o placar final do jogo E aí, maltinha, tudo jóia ou não? Sorense, meu amor, não? Sempre, né? Como é a música do Sorense? Canta aí a música do Sorense É dia de jogo Toda a gente sabe que eu vou Olha aí, ó Como é o grito? O que é que nós somos? Sorense, Sorense, Sorense Olha aí, tá certo Agora vai junto com ele Agora, pá É o futuro de Sorense Tão junto É o futuro de Sorense 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 Esp심 Agora a vez da equipa do Poiares voltar a campo Iniciando os aquecimentos, trabalhos Toda a preparação para a segunda parte Tudo pronto, viu? Tudo pronto para essa segunda parte de jogo E que jogo, viu? Dado o pontapé inicial Terminação Sai trabalhando o bolo agora Levanta a cabeça, Zeca Já buscou o Cadu Cadu ainda ele Passou, munido Cadu! Gol! Sander! Gol! Sorense! Soren! Abre o placar, equipa de Soren! E que gol! Vai para a galera E festeja muito! Que jogo, papai! Jogo de verdade, viu? Jogo de verdade! Que coisa linda, que coisa linda É a festa na Distrital É a festa na Distrital, viu? Para fechar a época com chave de ouro Uma vitória em casa é necessária Para hoje é Para hoje é É necessária Olha, foram tantos os fogos Que incensou tudo, viu? A gemozão E a claque não para E a claque não para É a festa da Distrital Chegamos, graças a Deus No momento final Onde cobrimos Praticamente todos os jogos Uma graça ali Do Zeca Mais uma vez Tudo registrado Tudo registrado, papai! O foi Ares Entrada do Telmo Suplente Telmo Sempre difícil A entrada do guarda-redes Do suplente, viu? Machucou O artilheiro da Distrital Sane! 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 Que coisa linda! Artilheiro do jogo Sane! Sane, Aue! Sane, Aue! Guiou Cardoso Vim de jogo Vim de jogo É a equipa de Sane! É a equipa de Sane, meu amigo! Que campanha linda! 22 pontos somados 22 pontos somados É a classificação final da equipa de Sone Campeão com 22 pontos Segundo artilheiro da Da Distrital Sane Da Distrital Sane Da Distrital Sane Porque o primeiro foi o Rick Do Poiares Coisa linda! Coisa linda! Vamos acompanhar todas as emoções da Distrital A festa da Distrital, viu? Hoje o dia não podia ser diferente, viu gente? Não poderia ser diferente Obrigado Hora de festa, hora de festejar E vamos lá, vamos lá Sim! Olha, acho que bom! Olha, olha! Vamos! Chegou no ápice final Momento mais fantástico Especial Equipa Soriense Sori E festeja de choro É a hora da lágrima! É a hora da lágrima E a emoção do Frederico! Meu amigo! Que coisa linda! Que coisa linda! Fantástico, viu? Hora do desabafo E a fera do jogo Maria Olha! Você acertou o placar Certíssimo! Olha as lágrimas Olha as lágrimas do campeão E o Sorrento é campeão E o Sorrento é campeão E o Sorrento é campeão Agora é festa, meu amigo É só festa Acompanha comigo Acompanha comigo A final ficou 1-0 1-0 Tá valendo Foi campeão, pai Todas as emoções Todo o resisto Desse dia lindo Dia lindo, dia lindo! É o Sorrento é campeão 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 Campeão, boa! Campeão, sonense! Alê, alê, sonense! Boa! Diogão, Tiago, futidez! Muita emoção, né, cara? Muito obrigado, obrigado por tu, né? Tá tudo resistado, viu, meu filho? Cardozão, só alegria, só alegria, só alegria, só alegria! Grandes momentos, equipa técnica, tem muito o que festejar, trabalho que não é fácil, viu? Trabalho que não é fácil, meu amigo! E aí, mano? Muita alegria! É hora de festejar, é só alegria! Era escada! Perceiro! Dá falta, espera aí! Era escada! Muita falta! Campanha excepcional, campanha linda, linda, limpa, da equipa de Poiares e tivemos o prazer de acompanhar domingo passado e vimos a força dessa massa Rick, parabéns pela época viu Rick a força A CIDADE NO BRASIL 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 Sanei, minha fera E a emoção é essa, mano Que expectativa E aí o irmão falou Ele vai fazer o golo da vitória Vai dar o título ao Sorense E não é que deu mesmo Foi o que aconteceu Coisa linda Qual foi a emoção de ter empurrado aquela bola pra dentro E dar a vitória A equipa, né, vencendo o placado com zero Com o golo dessa fera Pra fechar com chave de ouro a época Pois, e esse dia vai ficar Pra contar a história É um dia que nunca vou me esquecer Foi um dos dias mais fluidos da minha vida Desde quando eu fui jogar futebol Nunca vou me esquecer desse dia É uma família sorense É uma família acolhedora E aqui não tem nada a dizer A família sorense A não ser um obrigado E da forma como as pessoas estão aqui E somos uma família E agradeço muito por isso Tudo o conteúdo que conseguimos de hoje É o Perno dessas pessoas também Estão aqui a molhar a gente Foi fantástico E como você viu hoje Foi lindo Foi lindo A festa Os adeptos vestiram a camisola Vieram prestigiar e acompanhar E fizeram parteiros, né E vocês em campo Retribuíram Com a vitória Parabéns, viu, Sandi? Obrigado A fera O príncipe da Guiné-Bissau Falha nossa, falha nossa Dia lindo No doutor Antônio Coelho Rodrigues Grande vitória E o título Chegou, viu Serjão Fã E o nome dessa fera? Qual o nome da máquina? João Pedro Acompanha o Futo 10 Isso é maravilha Olha, o Brasil todo Está acompanhando também Esse trabalho Esse trabalho está lindo Não está? Fantástico Imagina só Daqui a 10, 20 anos Tu vai estar igual Na idade do teu pai E toda a gente Vai estar vendo E acompanhando E podendo ver Esse momento fantástico Do futebol distrital De Coimbra Nessa tarde Não é lindo? Muita festa Muita alegria